Evalove ao vivo Será que já tem outro alguém? Hoje acordei lembrando de nós Daquele sorriso e daquela voz Daquele jeitinho que só ela tem Até o meu cavalo tem saudade dela Todo dia ele fica na cancela Esperando ela voltar Eu tô me chamando até de cachaceiro De vagabundo e de maluqueiro Porque só vivo nas portas de paz Alô senhor garçom traga mais uma aí Eu sei que já é tarde o senhor quer dormir Mas eu te perco por favor não fecho o bar agora Eu sei que o senhor já tá de saco cheio Mas por favor entenda o meu desespero Só tô bebendo assim porque ela foi embora Ela foi embora Ela foi embora E até meus cavalos tem saudade dela Até o meu cavalo tem saudade dela Todo dia ele fica na cancela Esperando ela voltar Esperando ela voltar Já tô me chamando até de cachaceiro De vagabundo e de maluqueiro De vagabundo e de maluqueiro Porque só vivo nas portas de paz Alô senhor garçom traga mais uma aí Eu sei que já é tarde o senhor quer dormir Mas eu te perco por favor não fecho o bar agora Eu sei que o senhor já tá de saco cheio Eu sei que já é tarde o senhor quer dormir Mas por favor entenda o meu desespero Só tô bebendo assim porque ela foi embora Eu sei que o senhor é tarde o senhor Porque você e a senhora Fáu Já faz mais um ano que você foi embora Estou sofrendo, meu coração chora Parece que o mundo desabou sobre mim Tudo é solidão sem você aqui Já faz mais um ano que você foi embora Estou sofrendo, meu coração chora Parece que o mundo desabou sobre mim Tudo é solidão sem você aqui Por que a vida tem que ser assim? Eu longe dela e ela de mim Eu não mereço sofrer assim Você que ensinou meu coração a amar E mais depois fez ele chorar Traz de volta seu amor pra mim Por que a vida tem que ser assim? Eu longe dela e ela de mim Eu não mereço sofrer assim Foi você que ensinou meu coração a amar E mais depois fez ele chorar Traz de volta seu amor pra mim Traz de volta seu amor pra mim Copira que é original Essa é pra tocar nos seus paredões Solta o som que é pipoco Ao vir Já faz mais um ano que você foi embora Estou sofrendo, meu coração chora Parece que o mundo desabou sobre mim Tudo é solidão sem você aqui Já faz mais um ano que você foi embora Estou sofrendo, meu coração chora Parece que o mundo desabou sobre mim Tudo é solidão sem você aqui Por que a vida tem que ser assim? Eu longe dela e ela de mim Eu não mereço sofrer assim Foi você que ensinou meu coração a amar E mais depois fez ele chorar Traz de volta seu amor pra mim Por que a vida tem que ser assim? Eu longe dela e ela de mim Eu não mereço sofrer assim Foi você Que ensinou meu coração a amar E mais depois fez ele chorar Traz de volta seu amor pra mim Música Música Valove Música Música Lembro da primeira vez que a gente se encontrou Lembro até do que você me falou Lembro como fosse agora, eu me lembro Eu te abracei e você me abraçou Naquele mesmo instante a gente se beijou Foi ali que aconteceu o nosso amor Desse dia pra cá não parei de pensar No que aconteceu entre você e eu Não esqueço jamais, nem um só minuto O destino jogou nossos corações pra um amor profundo Lembro da primeira vez que a gente se encontrou Lembro até do que você me falou Lembro como fosse agora, eu me lembro Eu te abracei e você me abraçou Naquele mesmo instante a gente se beijou Foi ali que aconteceu o nosso amor Desse dia pra cá não parei de pensar No que aconteceu entre você e eu Não esqueço jamais, nem um só minuto O destino jogou nosso coração O destino jogou nossos corações pra um amor profundo O destino jogou nossos corações pra um amor profundo FALLOVE FALLOVE Andam falando que o VALLOVE tá sumido Que o VALLOVE não toca nos paredões E o VALLOVE comendo pela beirada Tô nem aí pra que o VALLOVE comendo pela beirada Tô nem aí pra que o povo tão falando Que é sucesso, cola em mim, deixa tua língua de lado Pra tocar no paredão, copiar meu swingado Que é sucesso, cola em mim, deixa tua língua de lado Pra tocar no paredão, copiar meu swingado Se tiver te incomodando, continua a falar de mim Quanto tu vai falando, vai abrindo meu caminho Se tiver te incomodando, para de falar Que é sucesso, cola em mim, começa a me copiar E se tiver te incomodando, continua a falar de mim Quanto tu vai falando, vai abrindo meu caminho E se tiver te incomodando, para de falar Que é sucesso, cola em mim, começa a me copiar Andam falando que o Volove tá sumido Que o Volove não toca nos paredões E o Volove comendo pelas beiradas Tô nem aí, preocupou, tão falando Andam falando que o Volove tá sumido Que o Volove não toca nos paredões E o Volove comendo pelas beiradas Tô nem aí, preocupou, tão falando Que é sucesso, cola em mim, deixa tua língua de lado Pra tocar no paredão, copiar meus uringados Que é sucesso, cola em mim, deixa tua língua de lado Pra tocar no paredão, copiar meus uringados Se tiver te incomodando, continua a falar de mim Quando tu vai falando, vai abrindo meu caminho Se tiver te incomodando, para de falar Que é sucesso, cola em mim, começa a me copiar E se tiver te incomodando, continua a falar de mim Quando tu vai falando, vai abrindo meu caminho Se tiver te incomodando, para de falar Que é sucesso, cola em mim, começa a me copiar Pode copiar, meu patrão Chama na bota, vaqueiro velho Oh é, oh é, oh é, oh é Mamando ou de pá, chorando por você Oh é, oh é, oh é, oh é Mamando ou de pá, chorando por você Tudo que se faz aqui se paga Só os bares que eu derro eu não dou conta de pagar Tô igual criança fazendo pirraça Esperando você voltar Lembro de quando você me chamava de bebê Bebê, bebê, bebê Com você na cabeça e eu não paro de beber Bebê, 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 bebê Vem ser a minha babá Vem cuidar do seu bebê Eu não paro de chorar Mamando ou de pá, chorando por você Oh é, oh é, oh é, oh é Mamando ou de pá, chorando por você Oh é, oh é, oh é, oh é Mamando ou de pá, chorando por você Lembro de quando você me chamava de bebê Bebê, bebê, bebê Com você na cabeça e eu não paro de beber Bebê, 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 bebê Vem ser a minha babá Vem cuidar do seu bebê Eu não paro de chorar Mamando ou de pá, chorando por você Vem ser a minha babá Vem cuidar do seu bebê Eu não paro de chorar Mamando ou de pá, chorando por você Oh é, oh é, oh é, oh é Mamando ou de pá, chorando por você Oh é, oh é, oh é, oh é Mamando ou de pá, chorando por você Eu bebo, 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 bebo Olha só para o celular voltar e eu deixo de beber Tão me chamando até de vagabundo Só porque eu não paro de beber Tô nem aí pra o que eles falam Se estou bebendo é pensando em você E ninguém sabe a dor que estou passando Por isso não falam sem saber E já faz mais de duas semanas Que eu não paro de beber Eu bebo, 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 bebo Olha só para o celular voltar e eu deixo de beber Eu bebo, 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 bebo Põe a sua parcela voltar e eu deixo de beber Essa é a verdadeira pesadinha, meu patrão Vai tocar nos paredões Tô me chamando até de vagabundo Só porque eu não paro de beber Tô nem aí pra o que eles falam Se estou bebendo é pensando em você E ninguém sabe a dor que estou passando Por isso não falam sem saber Eu bebo, 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 bebo Eu bebo, 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 bebo Põe a sua parcela voltar e eu deixo de beber Eu bebo, 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 bebo Põe a sua parcela voltar e eu deixo de beber Então, menina pesadinha Repertório atualizado do Roló Vai tocar no seu paredão, meu patrão Fim de semana Eu tô quebrado Trabalho a semana inteira Tô sem nenhum centavo Meu discurso tá decorado O meu cartão deu ruim Passa o teu, depois eu pago Tá ruim, tá bom Tá ruim, mas tá bom Beber de graça é só pra quem tem o dom Tá ruim, tá bom Tá ruim, mas tá bom Diga a mim com quem tu bebe Que eu digo que eu vou Mas chame alguém com grana Porque a minha acabou Diga a mim com quem tu bebe Que eu digo que eu vou Se for na faixa tô dentro Se for for rajalacou Tá ruim, tá bom Tá ruim, mas tá bom Beber de graça é só pra quem tem o dom Tá ruim, tá bom Tá ruim, mas tá bom Beber de graça é só pra quem tem o dom Tá ruim, tá bom Fim de semana Beber de graça é só pra quem tem o dom Tá ruim, tá bom Tá ruim, tá bom Beber de graça é só pra quem tem o dom Tá ruim, tá bom Tá ruim, mas tá bom Beber de graça é só pra quem tem o dom Tá ruim, tá bom, tá ruim, mas tá bom Toca no paredão que é sucesso, all love, all the way E o valove estourou, tocando pisadinha e o vento agarrado, dançando a malvinha E o valove estourou, tocando pisadinha e o vento agarrado, dançando com a malvinha E o valove estourou, tocando pisadinha e o vento agarrado, dançando com a malvinha Onde ele chega é sucesso garantido, ele pega a malvinha e vai falando no ouvido Onde ele chega é sucesso garantido, ele pega a malvinha e vai falando no ouvido Tu quer dançar, malvinha? Eu quero sim Tu quer namorar, malvinha? Eu quero sim Tu quer tomar uma? Eu quero sim Tu tá querendo é a chibata do veinho Chibata do veinho, a chibata do veinho Essa novinha tá querendo é a chibata do veinho Chibata do veinho, a chibata do veinho As novinha tá querendo é a chibata do veinho Chibata do veinho, a chibata do veinho As novinha tá querendo é a chibata do veinho Chibata do veinho, a chibata do veinho Essa novinha tá querendo é a chibata do veinho E o Volobi estourou, tocando pisadinha E o véio tá agarrado, a sanga novinha E o Volobi estourou, tocando pisadinha E o véio tá agarrado, a sanga novinha Onde ele chega é sucesso garantido Ele pega a novinha e vai falando no ouvido Onde ele chega é sucesso garantido Ele pega a novinha e vai falando assim Tu quer dançar, novinha? Eu quero sim Tu quer namorar, novinha? Eu quero sim Tu quer tomar uma? Eu quero sim Tu tá querendo é a chibata do véinho Chibata do véinho, a chibata do véinho Essa novinha tá querendo é a chibata do véinho Chibata do véinho, a chibata do véinho As novinha tá querendo é a chibata do veinho Chibata do veinho, a chibata do veinho Essa novinha tá querendo é a chibata do veinho Chibata do veinho, a chibata do veinho As novinha tá querendo é a chibata do veinho Rony Balazá! Ei, pisada por velho de guerra aí Meu psicológico me traiu O álcool subiu, ele mandou eu te ligar Psicologicamente falando Sozinho nessa casa não dá pra ficar Meu psicológico me traiu O álcool subiu, ele mandou eu te ligar Psicologicamente falando Sozinho nessa casa não dá pra ficar Eu paro com a bebida, bebê Se você voltar Eu paro com a bebida, bebê Se você voltar pra o Valdore Ao vivo, solta a pisada Sistemático demais, orgulhoso demais Este era eu Que não voltava atrás De minhas decisões Olha o que aconteceu Há 15 dias atrás Em uma discussão Até o meu subconsciente Me falou que você tava com a razão Meu psicológico me traiu O álcool subiu, ele mandou eu te ligar Psicologicamente falando Sozinho nessa casa não dá pra ficar Meu psicológico me traiu O álcool subiu, ele mandou eu te ligar Psicologicamente falando Sozinho nessa casa não dá pra ficar Eu paro com a bebida, bebê Se você voltar Eu paro com a bebida, bebê Se você voltar Sistemático demais, orgulhoso demais Este era eu Que não voltava atrás Meu psicológico me traiu O álcool subiu, ele mandou eu te ligar Psicologicamente falando Sozinho nessa casa não dá pra ficar Eu paro com a bebida, bebê Se você voltar Eu paro com a bebida, bebê Se você voltar FALLOVE Aqui é o FALLOVE Chegura quer sucesso, meu patrão Eu acho que estou gostando de você Nada tem sentido quando não te vejo Só penso em teus carinhos, lembro dos seus beijos Viajo no seu corpo como eu te desejo Eu acho que estou gostando de você Nada faz sentido quando não te vejo Só penso em teus carinhos, lembro dos seus beijos Viajo no seu corpo como eu te desejo Oh, 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 oh É lindo e gostoso o nosso clima de amor Oh, 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 oh Vem beijar na minha boca, me chamar de amor Oh, 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 oh É lindo e gostoso o nosso clima de amor Oh, 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 oh Vem deitar na minha cama, sente meu calor Oh, 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 oh Confesso eu não queria mais me amarrar Oh, 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 oh Vem deitar na minha cama, sente meu calor Oh, 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 oh E vem deitar na minha cama, novinha, sente meu calor A pegada do válvula é diferente, hein? Oh, oh! Eu acho que estou gostando de você Nada tem sentido quando não te vejo Só penso em teus carinhos, lembro dos seus beijos Viajo no seu corpo como eu te desejo Eu acho que estou gostando de você Nada faz sentido quando não te vejo Só penso em teus carinhos, lembro dos seus beijos Viajo no seu corpo como eu te desejo Oh, oh! É lindo e gostoso o nosso clima de amor Oh, oh! Vem beijar na minha boca, me chamar de amor Oh, oh! É lindo e gostoso o nosso clima de amor Oh, oh! Oh, oh! Vem deitar na minha cama, sente meu calor Confesso eu não queria mais me amarrar Com você foi diferente, me fez apaixonar Confesso eu não queria mais me amarrar Com você foi diferente, me fez apaixonar Oh, oh! Oh, oh! É lindo e gostoso o nosso clima de amor Oh, oh! Oh, oh! Vem beijar na minha boca, me chamar de amor Oh, oh! Oh, oh! É lindo e gostoso o nosso clima de amor Oh, oh! Oh, oh! Vem deitar na minha cama, sente meu calor Oh, oh! Volta pra mim, bebê Essa nova pesadinha original, babai Preciso te dizer Eu não consigo mais te esquecer Tá tão difícil de viver a vida Vivendo longe de você Nas ruas a te procurar Em cada esquina, em qualquer lugar Na esperança de te encontrar Pra gente reconciliar Sei que eu posso te perder de vez Nós separamos já faz mais de um mês Todo momento tô pensando em ti Por favor, volta pra mim Volta pra mim Por favor, diga sim Tá difícil viver Sem ter você aqui Volta pra mim Vem amor, vem me ver Eu te quero e cê sabe Que eu amo você Volta pra mim Vem viver do meu lado Planejar o futuro Esquecer o passado E pra cantar comigo Chega mais meu patrão Meu parceiro Né, Timbre? Deixa comigo o vlog O piseiro do forró Preciso te dizer Eu não consigo mais te esquecer Tá tão difícil de viver a vida Vivendo longe de você Na sua te procurar Em cada esquina, em qualquer lugar Na esperança de te encontrar Pra gente reconciliar Eu sei que posso te perder de vez Estamos separados já tem mais de um mês Todo momento tô pensando em ti Por favor, volta pra mim Volta pra mim Por favor, diga sim Tá difícil viver Sem ter você aqui Volta pra mim Vem viver do meu lado Planejar o futuro Esquecer o passado Volta pra mim Por favor, diga sim Tá difícil viver sem ter você aqui Volta pra mim Volta pra mim Por favor, diga sim Tá difícil viver sem ter você aqui Volta pra mim Volta pra mim Vem viver do meu lado Planejar o futuro Planejar o futuro Esquecer o passado O que ela gosta mesmo é de paredão ligado O que ela gosta mesmo é de paredão ligado Do cavalo Quarto de milho Quarto de milho Desfilar no meio do gato O que ela gosta mesmo é de paredão ligado Cavalo Quarto de milho Quarto de milho Desfilar no meio do gato Tá nem aí Pra carro importado Prefere o meu chevette Meu jipe cheio de bar E essa gata é boa Essa gata é foda Bebendo e dançando Ela é demais E essa gata é boa Essa gata é foda Bebendo e dançando Ela é demais Ela tá nem aí Porra nenhuma pra dinheiro O que ela gosta é da chibata Seguro no balançar